Bom dia, Felipe, bom dia, Marcela, a todos que acompanham o Bom Dia Piauí. Nesta quarta-feira a gente traz informações aqui de Parnaíba, porque a gente vai destacar aqui para você o orçamento do município para 2020. Essa matéria tem trazido discussões e também divergências entre os poderes executivo e também legislativo. E aqui na Câmara Municipal a discussão tem sido ainda maior. Isso porque oposição e governistas divergem sobre alguns pontos da matéria. Um deles é que o município não teria atendido as emendas impositivas, que é a lei aqui em Parnaíba, onde os vereadores destinam parte de um orçamento que está previsto para o ano seguinte para serem atendidos de acordo com aquilo que eles elencam na sua votação. Por isso, há uma divergência. Se a matéria que foi mandada aqui para a Câmara desde o início da semana e que deve ser aprovada até amanhã, eles não conseguirem entrar no consenso, provavelmente o município deva trabalhar com um recurso menor do que estava previsto. Nós vamos começar então a entender esse assunto ouvindo os dois lados. Primeiro vou ouvir aqui a oposição, o vereador Bernal do Filho, que é do PTB, é da oposição e também tem algumas queixas sobre esse projeto que foi trazido aqui para casa. Qual a reclamação, a observação que a oposição faz com relação a essa matéria? Bom dia, vereador. Bom dia, Parnaíba. Bom dia, Piauí. Na realidade, o seu prefeito vem sistematicamente descumprindo o orçamento. Quando existe na cidade um projeto, existe uma lei que obriga o seu prefeito a cumprir as medidas positivas colocadas pelos senhores vereadores. Nós não estamos aqui inventando coisa, não. Nós estamos pedindo que ele, protegendo-o, até dele ser processado e ser, vamos dizer assim, perder o seu mandato exatamente por essa falha. Nós sentimos muito, nós estamos aqui, nós somos oposição, mas nós somos vereadores da cidade de Parnaíba. As medidas impositivas, eles sejam o não cumprimento e o erro administrativo, uma improbidade administrativa. Então, dessa forma... As suas, no caso, não foram atendidas. Não, infelizmente as minhas não foram atendidas, como de muitos vereadores. Querem ser os vereadores da cidade de Parnaíba, querem ser os vereadores da prefeitura. Então, dessa forma, nós estamos aqui reivindicando o nosso direito, que existe a lei para o seu prefeito cumprir. É bem na verdade, nós sabemos disso, a cidade toda sabe, que a situação da prefeitura é caótica. A prefeitura passa por dificuldades financeiras seríssimas. Existe uma falta de recursos e uma má administração que nós estamos tendo nesses recursos e a prefeitura não está honrando com seus compromissos. O vereador, só para que eu entenda, há probabilidade da oposição, incluindo o seu voto, aprovar a matéria que foi trazida para cá, onde o prefeito coloca a situação de 4 milhões para serem gastos dentro desse orçamento, como também está previsto as emendas impositivas. Na realidade, nós já fizemos uma grande ajuda ao seu prefeito, foi quando a gente já autorizou ele usar esses 4 milhões e 800 mil reais, que era o dinheiro oriundo da seção onerosa do pré-sal, para que ele suprisse uma pequena necessidade das dívidas que existem junto ao IPMP. A dívida junto da prefeitura com o IPMP é assustadora, é uma bola de neve. Não sabe-se como vai ele chegar a pagar essas dívidas do governo aqui na Câmara. Vereador Carlos Sampessoa, essa divergência parece que ainda não chegou no consenso. Vereador, o senhor acredita que vai passar essa matéria? O município tem situação confortável com relação a esses votos que precisa para aprovar o orçamento para o ano que vem? Bom dia. Bom dia. Primeiro dizer que a situação da prefeitura não é caótica. Nós estamos pagando salário em dia. As emendas impositivas não foram pagas por erros técnicos. O próprio Tribunal de Contas já se manifestou a respeito do assunto. Emendas suas também não foram? Não. Na sua totalidade, várias emendas. Porque o prefeito priorizou o pagamento de salário. O salário da cidade de Panela está em dia, com exceção dos aposentados e pensionistas que têm atrasado, têm sido pagos entre o dia 12 e o dia 15 de outubro, setembro de outubro. A emenda deverá ser aprovada, houve um consenso, houve um comprometimento do executivo com os próprios vereadores. O vereador Reinaldo foi decisivo nessa conversação com o executivo. Nós deveremos aprovar amanhã, porque há um comprometimento do governo no sentido de reestabelecer, em parte dizer o que vai pagar até o dia 31, e nós vamos também empenhar o que está por fazer. Esse é o entendimento. Ok, pode entrar. Salário em dia da prefeitura de Parnaíba e dizer que emenda impositiva é um evento novo. Só Teresina, Assembleia e Parnaíba têm. Então, a gente entende por algum momento as coisas não terem dado certo.